Galera, olha o que a gente vai pegar aqui dentro. Ah, moleque! Galera, muito bom dia! Vamos iniciar mais esse vídeo. Olha que vista linda, galera. É bem difícil eu chegar aqui na casa e estourar aqui, ó. 11h15 da manhã. Olha lá. Tá rapelando a comida aí, né? Hoje eu já amanheci querendo fazer trollagem, querendo roubar, querendo pegar as coisas escondidas dos meus amigos. Então o que nós vamos fazer, Tequeira? Eu vou pegar a Harley do Boquinha e a gente vai acelerar. Oi pra você que não me conhece! Eu sou o Thiago Reis e sim, tô aqui nesse momento na casa muito cedo. Muito cedo que eu digo porque, cara, essa casa aqui era meio de lua. Tem dia de manhã, 10h da manhã, tá todo mundo na piscina, pulando aquele fervo, tomando café, fazendo não sei o quê. Hoje, segundo a Braba, tem ninguém na casa. Não tem nada, não tá nada, tá vazio isso aqui. Tudo que eu quiser fazer de vídeo aqui hoje sozinho, eu posso fazer. Vambora, vambora que tá suave, eu posso gritar, posso falar. Que realmente, galera, não tem ninguém. Você deve estar no quarto? Não sei. Só o pessoal trabalhando mesmo e já era. Galera, olha o que a gente vai pegar. Eu nunca dei com essa moto, mano. Será que você aí tá pegando? Hã? Será que tá pegando? Que tá. Teco, pesado. Claro que é pesado. Hã? Pesado pra caramba. Isso, não vai passar aqui não. Por quê? Manobrou um monte. Olha o feio aí, Teco. Aqui é profissional, moleque. Bom, galera, é o seguinte. Eu vou pegar essa moto aqui do Boca. Ficou o jidinho dele. E aí, tá com um bom Harley ou não? Eu tô com um Harley ou meio de Chernobyl, né? Ah, moleque, tá ligado. Lembrando que, galera, um tempo atrás, na oficina que eu tinha, na minha primeira oficina, eu mexia muito com moto, tipo, customizada, tá ligado? Hum, eu amava vender essas coisas. Inclusive, vamos aproveitar esse vídeo aqui, Teco? Hum? Se vocês quiserem muito, muito. Mas, olha, tem tipo assim, os vídeos tem que dar bom, tá ligado? Pra me ajudar também a pagar, porque tem que fazer uma descensinha, né? Porque é muito caro montar uma moto customizada do zero. Que luck. Então, eu tô pensando em fazer uma esse ano ainda. E eu gostaria de saber o que vocês acham, comentando aqui embaixo. Faça uma moto customizada pra mim também esse ano. Sim ou não, comenta que a gente vai saber. Pé, conta o que liga, você sabe? Claro, né? Já viu aqui. Vamos lá? Vai. Ah, moleque! Pai, você vai me brincando, rapaz! Olha isso! Mano, é louco. Olha que moto linda, velho. Cara do céu, que moto tá... Não acelera não, já vai cair. Tô falando sério, nem deixa. Vamos, molecada, é o seguinte. Vamos pegar, vamos dar uma... Barulhada! Ô moto barulhenta da pega, viu? Enfim, vamos acelerar essa moto aqui, ver de qual que é, tirar uma onda. E, Boquinha? Eu não precisava nem pedir, né? O negócio é já chegar e pegar escondido mesmo. Vambora. Rapaziada, tomo de raio! Nossa, vou soltar a gorra! Mano, que moto nervosa, velho! Caraca, olha o geladinho, ó! Ai, feio! Ai! Rapaz do céu! Rapaz do céu! Bagulho, estrada e tudo! Tem que passar bem devagarinho. Aê, moleque! Vambora! Acelera! Uhul! Olha que delícia, mano! Pra quem se lembra, hein? Da nossa antiga casa! Casa dos Hunters! Eu acho que tá acabando a gasolina, hein? Ai! Vamos lá, eu acho que não se lembra, acabar a gasolina, mas liga pro pé! Uhul! 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 Negócio, gatilho! Ah, moleque! Só me sentindo, mas quero o Fantasma! Vamos morrer, amor! Vamos morrer, vamos morrer, vamos morrer, vamos morrer! Vamos morrer, vamos morrer! Vamos morrer, vamos morrer! Ai! Uuuuh! Nervosa, nervosa! Passar 50 km por hora! Olha o barulhão, mano! Olha como é! Olha, cara! Nervosa demais essa moto! Não tem! É uma moto assim pra você curtir, tá ligado? Dá um rolê de boa! Sem loucura, sem loucura! É isso, mano! Harley é isso, tá ligado? Harley é curtir, andar de boa! Nossa, mano! Nossa, mano! Que moto nervosa! Uhuuu! Gostei! E aí? 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 Olha o homem chegando. E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Parece um Fulcão Parece um Fulcão, velho Parece um Fulcão, meu O negócio vem tremendo tudo Você gosta de andar? Cara, que bagulho sensacional É assim É uma brisa diferente É uma pilha diferente, pra quem gosta É uma moto pra você passear Pra você ir devagarinho Tipo 60, 70, nada de Sai louco É, loucura, tá ligado? Tem umas outras modelos que dá pra você fazer É que a Harley, o motor dela, mano, parece uma Scania Treme tudo Ela fica mexendo E é original assim A Harley é original assim Galera, eu vou falar pra você É uma das motos de custo-benefício mais barata Ah, eu quero começar com uma moto foda Eu quero ter uma Harley massa E não quero gastar muito É a Harley 883 É a mais em conta hoje da Harley Pra você encontrar E a mais massa pra customizar assim também Tá ligado? É uma moto que você Com pouquíssimas coisas Você muda No caso aqui do Boquinha Aqui foi muita coisa Tá ligado? Aqui o Boca fez tipo um Shibuya louco aqui mesmo Tá ligado? O negócio ficou Se eu não me engano foi o Johnny Motorcycle Foi, né? Eu acho que o Johnny Motorcycle, né? Aqui de Londrina que fez pra ele mesmo Ficou muito bem feito E é isso, mano Agora eu vou mandar uma foto pra ele Da moto parada aqui, tá ligado? É, tipo, vim tirar uma pira, tá ligado? Fui lá, peguei escondido Vou tirar uma onda O CB1 tá aqui também paradinha Deixa aqui, ó Na verdade, vou Vou mandar lavar essa moto, hein, Teco Qual delas? Aqui, ó Não, o Boquinha é o lavador da casa Eu não vou ficar lavando as coisas dele Mercado, mas é isso Tô gostando Vou aproveitar aqui Que ainda é 11h30 11h30 ainda, Teco Vou mandar uma foto pra ele Na hora que ele vê Vou ver o áudio que ele vai botar Eu posto o áudio aqui pra vocês Devorou? Bom, galera Seguinte Já almoçamos Fizemos o que tinha que fazer Agora eu vou carrar Vou passar na casa de parafusos Comprar uns negócios Pra terminar meu pedido do flyboard Que eu perdi os parafusos, hein Burro pra cacete Seguinte, ó Mandei uma foto pro Boca Falei, ó, Boca E mandei assim, ó Boca, é... Olha quem tá em casa Daí ele mandou assim pra mim, ó Ué? Tá louco? Que que ela tá fazendo aí? Ué? Você veio aqui em casa, Ti? Carai, como é que você ligou ela? Eu não escutei Carai, viado Você é liso, hein? Já aproveita Já dá uma lavada nela, então Já que você pegou o escondido Olha lá, ó Já vendo também Vê se ficou bom Eu mando outro Falei, ó Não tinha ninguém Peguei e vazei A bota aí Puxa forte, hein? Você curtiu, nego? Nego, seguinte Fica com ela aí Anda com ela O tanto que você quiser Beleza? Fica à vontade Que é nossa Ah, porque a gente vai Né, amigo? Sabe por quê? Porque quando ele chegou com a moto Pra mostrar pra nós a moto Falei, caramba, boca Deixa eu dar uma volta Aí acabou que a gente começou a gravar O Renato pediu fazer uns negócios E eu caminando pegando a moto Falei, quer saber? Eu e o Teco precisou ir lá em cima Comprar uns negócios Pra fazer outros negócios Já ia passar na casa Falei, 11 horas da manhã Já gravar um vídeo? Roda, licença Vai lá em cima Teco, é o seguinte Vamos voltar pra casa Consegui agora colocar, galera Não dá risada na minha gambiarra Mas eu coloquei o microfone Eu acho que vai dar pra vlogar pra vocês Na volta agora Melhor com a moto, tá ligado? Poder conversar Correr, tá ligado? Dar uma acelerada a mais Que sem o microfone Entra muito vento Vambora, Teco? Bora Vamos lá devolver o motorzão do boa Bom, galera É o seguinte Consegui colocar o microfone Agora vai ficar bem melhor Pra gente conversar Não preciso gritar Não preciso ficar Nem nada Só espero que seja funcionando O microfone, tá ligado? Mas, mano Agora sim, ó Peguei uma rua Gostosinha Pra nós acelerar a Harley Uhul Olha essa curva, moleque Ah, moleque Que tarde Fórmula 1 Você é louco Cara do céu Que bagulho sensacional, mano Será que pode subir aqui? Pode Vambora Acelera Acelera, Harley Cara Que bagulho louco, mano É uma brisa Não adianta, mano É diferente Tá ligado? Você curte a moto Tipo A posição Que você fica com a sua mão Aqui, tá ligado? É É um tipo de moto Totalmente diferente Tá ligado? E eu gosto, mano Eu gosto Acho massa Pra caramba Sempre gostei De customizar a moto Trabalhei um tempão Fazendo isso Sai louco Sensacional Uhul Olha, mano Que bagulho Nossa senhora É, galera Acho que vocês pedindo Eu não pedindo Eu vou montar uma Pra mim, mano Não sei Que moto que vai ser Se vai ser uma Harley Se vai ser uma Tipo uma Hornet Cortar tudo a Hornet Tá ligado? E fazer uma Scrambler Não sei, mano Tem muita Muita opção aí De moto Vou comprar uma motinha Mais velhinha Tá ligado? E fazer uma Café Racer Que daí também Não gasta um monte Também Ainda mais do jeito Que tá o YouTube aí Tem que dar uma segurada Tem que dar uma segurada Então assim Tem vários projetinhos Que dá pra gente fazer Eu acho que vai ficar Bem da hora Tá ligado? Olha Olha como que treme o motor Tá vendo? Olha a roda Olha Tá vendo? Não sei se consegue pegar aí Olha o pneu da frente Cara, a moto mexe inteira E é normal Tá ligado? É normal Treme tudo Mas vamos embora Olha os atravisores É embaixo É uma opção A chave geralmente Sempre fica aqui do lado Ou aqui assim Nunca aqui Tá ligado? A chave nunca é aqui É sempre em lugar diferente Cara, isso aqui é animal Animal, animal Parabéns Boca Parabéns Johnny Motorcycles Pelo projeto Ficou, mano Sensacional Isso é louco Beleza? Agora vamos pra casa Devolver a motoca E ver se eu Arrumo os parafusos Do meu Flybird Vamos embora Bom, galera Cheguei aqui na casa Espero que o áudio Da GoPro tenha ficado legal Boquita Ah, é um outro detalhe Que eu queria falar Até que eu não falei Não sei se você chegou a reparar Que a Harley Ela não tem corrente Tá? É, o cardan É, que cardan Tá louco? Sistema de correio Tá vendo? É, correio Cara, isso aqui Pra mim é magnífico Primeira vez que eu vi É a primeira vez que eu vi mesmo Quando eu comecei a trabalhar Com isso aí Que até então Só mexia com CG, né? Corrente Corrente normal E Titã em 99 Titã 150 Quando eu mudei pra outra loja Comecei a trabalhar com moto grande E começou a aparecer isso aqui Essas coisas Eu esqueci o nome disso aqui Ah, cara Sensacional demais Sabe, é uma moto Que realmente Ficou muito bem feita Bom, quem quiser 30 Eu pago 30 eu pago Mas que isso não tem copo Cadê o chifrudo? Boca! Ô, mano Que moto massa, hein? Ó Cara do céu Você curtiu? Mano, olha De verdade 35, boca O que? O que? Não vai vender De carne Hã? 35 quilos de carne Mano, moto nervosa Eu andei, né? Ela não Só não é estranho pra fazer curva Mas depois pega o jeito Não é gostoso Pega A Harley do jeito Que com aquele pneuzão Você não pode virar o guidão Você tem que deitar a moto Tá ligado? Se o cara pegar assim Ter as mães Que ele já acelerou Passa direto Passa direto O Gui mesmo? Ah, não O Gui com certeza Ó, mas de verdade Que motona, hein? Chique, né? Foi o Johnny Motorstex, foi aí? Foi, foi Acertou o bagulhinho Ficou boa Só a suspensão, boca Que a frente tá fazendo Ploc, ploc A suspensão, na verdade Ele tá bravo comigo já Porque era o pô Eu ter levado ela Vai ter que colocar um cálcio Não, ele já fez isso Ele vai ter que diminuir Agora o tamanho dela Você chegou a andar Do jeito que tá ali? Andei Faz toque, toque Fiquei com medo, mano Eu falei, nossa, fui bem de boa Bem devagarinho Limitando Um barulhão gostoso, não tá? Rapaz do céu É forte? Na arrancada Por ser de correia? Meu Deus do céu Então é 883 cilindrados É, mano, 883 Forte pra caramba Boa, dê meu rolê Eu acho que você devia fazer um projetinho No OPC Falei nesse vídeo Vou fazer Só não sei se vai ser na Harley Uma BM Uma BM É, mano A Suzuki Essa eu já tive Uma é massa pra caralho Não, mano E aí, que nome? Ó, pastor Onde você vai? Pastor de la coche Que isso? Esqueça Olha o plano Ah, tô gravando aqui, né, pai? Precada, é isso Espero que vocês tenham gostado do vídeo A intenção desse vídeo também, né? Igual ele falou agora Foi já pra isso aí mesmo Foi pra alertar vocês Que eu gostaria muito De fazer um projeto De uma moto dessa pra mim, tá? Não sei se vai ser uma Harley É isso Eu vou indo nessa Muito obrigado Valeu E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo